Boa tarde, eu sou o Tenente Dênis da Polícia Militar Rodoviária. Hoje, em 9 de janeiro de 2022, temos trazer informações à nossa população sobre a atual situação em nossas rodovias. Atualmente, estamos com 64 pontos parcialmente interditados e 21 pontos totalmente interditados em nossas rodovias. Há ainda uma previsão de 60 a 100 minutos de chuva para as próximas 24 horas. Há risco de quedas de barreiras, inundações e deslizamentos. Diante dessa situação, solicitamos envelhecidamente à nossa população que só acesse as rodovias em caso de extrema necessidade. Polícia Militar Rodoviária, 51 anos cuidando da sua segurança em nossas rodovias de Minas Gerais. Polícia Militar Rodoviária, 51 anos cuidando da sua segurança em nossas rodovias de Minas Gerais. Polícia Militar Rodoviária, 51 anos cuidando da sua segurança em nossas rodovias de Minas Gerais.